Oi, eu, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo de PKXD, pessoal, porque vocês estavam me pedindo muito, mas muito mesmo, pra eu gravar mais vídeos. E aqui sou eu, pessoal, mais uma vez. E hoje, gente, hoje eu comprei aqui uma casa. Sabe por quê? Porque o PK ouviu meus pedidos, gente. Agora eu tenho dinheirinho aqui, eu já não estou tão pobre assim, pessoal. E, gente, eu adotei aqui... Adotei não, comprei, né? Ah, e adotei, enfim, um pet, gente, que aqui faltam 3 horas pra gente descobrir que pet que é, né? Mas no final desse vídeo eu vou abrir... Abrir ele? É chocar ele pra vocês verem, gente. Então, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora ver aqui a minha casa, gente. Bom, gente, a minha casa, pelo que parece, parece ser uma televisão, né, gente? Eu não sei se é uma TV mesmo ou sei lá, mas pra mim parece uma televisão. Então, eu vou considerar como uma televisão. Então, gente, vamos entrar aqui. Eu já decorei aqui algumas partes, como vocês podem ver, mas nesse vídeo eu vou estar decorando o meu quarto. Bom, gente, aqui é a sala. Tem uma pessoinha aqui, a Isadora, tudo bom? Eita, ela foi embora. Gente, olha só que legal. Aqui é a sala, olha. Tem uma TV, gente, que passa a tartaruga aqui com o negócio. Tem também esse. Tem um cachorro, um cachorro quente dançando, tudo bom? Enfim, deixa eu ver o que tem mais aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei um armário. Aqui eu coloquei meio que esse banquinho aqui, ó, gente, pra começar os vídeos, né, né? Pra eu gravar os vídeos aqui, ó. Uhul, pandinhos, tudo bom? Gente, aqui eu não fiz nada ainda porque eu não sei o que eu faço aqui, então, por enquanto eu não fiz nada. Aqui, gente, aqui é a cozinha, tipo, o lugar de fazer a comida. Tipo, eu acho que vou separar ainda o lugar, tipo, de comer mesmo, sabe? De colocar a mesa. Não sei explicar direito. Olha, gente, tem tanta coisa nessa cozinha. Dá de a gente fazer pipoca, dá de a gente pegar aqui... O que que faz essa? Dá de pegar um leite. Deixa eu ver esse aqui. Tem uns que eu nem testei ainda, gente. Ah, esse aqui também é pipoca, pipoca de micro-ondas, né? Esse aqui é o hambúrguer. Esse aqui provavelmente é o chá. Oxi, veio um hambúrguer. Pera, será que eu cliquei errado? Gente, ah tá, veio um sanduíche diferenciado aqui, gente, mas tudo bem. Aqui, deixa eu ver o que que é. Ah, aqui é o chá, eu acho. Chá, água, não sei. E aqui, acho que é hambúrguer também, gente, isso. Meu Deus, tanto que eu já comi só nesse vídeo, gente. E agora, eu quero ver onde eu vou fazer o meu quarto. E tá cheio de gente aqui invadindo minha casa, gente. Nem liguem, porque isso é super normal aqui. Tá, bom, gente, eu acho... Tem dois lados aqui. Tem esse quarto aqui e tem esse outro aqui. Eu acho que os dois são o mesmo tamanho, né? Só muda o lado. Mas eu acho que eu vou fazer no outro, porque alguma coisa me diz que é maior. Não sei porquê, gente. Então, bora lá decorar aqui, gente. Calma que eu tenho que subir. Aqui, ó. Deixa eu ver mais de cima. Não dá de virar a câmera. Gente, hum... É, esse aqui tá com uma cara de ser maior. Tá, eu vou colocar primeiro a parede. De que cor, gente? Eu quero uma coisa bem fofinha, sabe? Eu não sei. Eu queria fazer de rosa. Ó, esse de bolinha fica fofo. Ah, mas também tem esse, gente. Ah, e esse de nuvenzinha? Tá, gente. Eu sou muito indecisa. Sou muito indecisa. Ah, mas a gente pode fazer um colorido, né? Pera, o que é isso? Ah, de gatinho! Ah, gente, eu tô em dúvida agora. Eu acho que eu vou colocar... Ai, mas também esse vermelho é bonito, gente. Ah, esse aqui também é bonito. Não, eu vou colocar esse aqui, gente. Pronto. Deixa eu colocar o piso desse. Deixa eu colocar esse piso aqui também, né? Só pra ficar igual. Beleza. Agora, vamos colocar aqui no quarto as coisas, gente. Eu não cheguei a ver o que tem aqui de cama e tal. Mas eu quero essa. Bem fofo, gente. Bem fofo. Tem que ficar bem fofo. Acho que aqui eu coloco a cama. Beleza. Agora eu tenho que colocar um lugar pro meu PC, né? Pra gente poder jogar. Então, eu acho que eu vou colocar ele meio que nesse cantinho aqui, ó, gente. Beleza. E uma cadeira. Uma cadeira. Onde é que tem essa cadeira aqui, gente? Ai, que bonitinho, gente, que tá ficando. Tô gostando, tô gostando. Aqui tem um armário. Daí eu vou colocar aqui, ó, do lado da cama. Não, acho que eu vou colocar desse outro lado aqui, ó. Que combina mais. Pera. Deixa eu largar ele aqui. Que eu quero botar a cama um pouquinho pro lado. Aí. E esse eu coloco aqui, gente. Boa. Prontinho. Deixa eu ver. Vou colocar, acho que mais um armário, gente. Aqui também do outro lado, ó. Pronto. Colocar uma janela. Será que dá de colocar aqui nesse lugar? Aí, ó. Aí, gente. Tô gostando do meu quarto. Vocês estão gostando? Eu gostei, hein? Mas acho que essa prateleira aqui fica bem legal, gente. Peraí. Eu vou colocar esse pra cá. E esse aqui, ó. Ah, agora sim, gente. Agora sim. Mas tem esse computador ali. É mais bonito, gente. Ah, não. Peraí que eu vou trocar, gente. Peraí que eu vou trocar. Qual que eu coloco? Eu gostei desse, na verdade. Esse aqui. Mas peraí que não cabe ali. Eu tenho que tirar aqui. Ai, gente. Desculpa que eu sou um pouco lerginha aqui, né? Mas eu aprendo. Aqui. Pronto. Tá. Aqui acho que ficou legal, galera. E agora o que mais que tem pra gente colocar aqui? Eu acho que eu já coloquei tudo o suficiente, gente. Que precisava aqui pro meu quarto. Deixa eu ver se tem alguma decoração a mais aqui. Que é de colocar na sala. Eu vou colocar esse tapete aqui, ó. Virado assim. Pronto. Eu acho que eu vou colocar esse sofazinho aqui também. Porque eu acho ele bem fofo. Eu amo esse sofazinho aqui. Ai, meu Deus. Calma. Deixa eu comprar ele. Agora. Ai, meu Deus, gente. Eu sou meio complicadinha aqui, gente. Porque eu não sou acostumada a jogar direito, sabe? Então. Aí vai ter que ficar bem aqui. Pronto. Hum. Que mais que a gente pode colocar, galera? Se eu colocar uma mesinha aqui no meio do nada. Será que fica legal? Aqui, ó. Pronto. Coloquei, gente. Aqui tá pronto o meu quarto. Agora vamos fazer bem rapidinho aqui o banheiro. O banheiro eu acho que eu vou colocar... Hum... Esse aqui? Não. Esse aqui é finho. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Dessa cor. Ai, meu Deus. Adicionei uma pessoa. Ah, gente. Esqueci de avisar vocês também. Que o PK aumentou aqui o meu limite de amigos. Agora eu vou poder adicionar vocês. E conforme eu vou jogando, eu vou adicionando mais gente. Então, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui um banheiro, galera. Hum... Ai, meu Deus. Tem tanta coisa legal, gente. Tá. Vou colocar essa toalhinha aqui. Eu quero uma banheira super legal, galera. Hum... Deixa eu ver. Uma banheira legal. Eu quero uma banheira ainda, né? Tá, deixa eu colocar este daqui aqui. Pronto. Cadê, gente? Isso aqui é uma banheira? Amei! Vai ser essa aqui mesmo, gente. E o que mais? Acho que só, né? Ah, o vaso. Faltou o vaso. Esse aqui a gente coloca aqui. Pronto. Gente, eu acho que eu terminei aqui. Então, vamos sair aqui. Como é que sai mesmo? Aqui. Gente, olha o meu quarto. Ficou muito legal. Tá muito fofo. Deixa eu vir aqui, ó. Daí a gente ficar vendo vídeos. Deixa o seu like. Aqui, beleza. Deixa eu ver. Ai, gente. Olha que fofinha a cama. Ai, que bonitinha. Gente, amei. E aqui? Deixa eu ver a banheira. Como é que é? Nossa, gente. Isso que eu chamo de um banho espacial. Nossa, eu acho que essa pia ficou um pouco alta demais, gente. Vou ter que fazer parkour aqui, ó. Pra eu poder usar a pia, gente. Lá vem as mãos, pessoal. Não se esqueçam. E aqui o vaso, gente. Deixa eu testar o vaso. Vamos testar tudo, né? Gente, eu gostei bastante do meu quarto. Comentem aí uma nota de 0 a 10. Quanto que vocês gostaram. Lembrando que eu não sou muito boa aqui em decoração. Eu faço bem assim o meu estilo, gente. E agora eu vou descer que eu quero fazer uma coisa super legal, como eu falei no início do vídeo. Que é chocar o nosso pet, gente. Eu nem sei que pets que tem aqui, né? Mas, então, vai ser uma surpresa, assim, ó. Pra mim vai ser muito uma surpresa. Então vamos abrir. Abrir agora. Tão, tão, tão. O que será que vai ser, pessoal? Tão, tão, tão. Que bonitinho! Ai, gente, eu ganhei um cachorrinho. Gente, que lindo. Ai, dá de pegar, gente. Olha que coisinha mais fofa, gente. Deixa eu ver o que mais que dá de fazer. Dá de passar a mão? Ai, gente, que coisinha mais fofa. Amei, amei, amei esse doguinho. Será que dá de usar os móveis com ele? Tipo, botar ele sentado em algum lugar? Deixa eu ver. Ah, acho que não. Mas dá de eu pegar ele. Pera. Se eu pegar ele, eu sentar. Ai, gente. Olha que fofo. Amei, pessoal. Achei muito fofo aqui esse pet. Será que... Será que eu consigo deitar com ele? E eu tenho que pensar num nome pro meu doguinho, né, gente? Porque... Então, comenta aí sugestões de nomes também. Eu não sei se dá de trocar o nome dele, mas eu dou o nome mesmo assim, gente. Não sei se dá de trocar, mas eu dou o nome mesmo assim. Olha, gente, que fofo. Ai, amei, pessoal. Amei. Mas, pessoal, é aqui com o meu doguinho que eu termino o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.